Fala galera beleza Orlando Lima aqui neste vídeo quero juntamente com vocês apresentar o resultado aqui do aplicativo que eu estava fazendo sobre o aplicativo específico que eu fiz para assim gerenciar o os estudos né então eu denominei ele curso de matemática e eu criei esse aplicativo para uso próprio tá bom mas vou apresentar você aqui a funcionalidade dele e de repente mostrar em outra oportunidade como foi que eu fiz né então basicamente é um aplicativo que você tem essa função drag and drop né de arrastar e soltar você tem essa função de arrasta e solta ok e você pode também além de usar essa funcionalidade de arrastar e soltar clicando nos botõezinhos aqui você consegue fazer o mesmo cada botão desse tem uma categoria né então cada temos três categorias lembrete atividade atividade para enviar é porque se você já fez algum curso à distância você vai saber que você precisa de tem muitas coisas que você precisa apenas está ali né revisando outras que atividade que você tem que é demanda que você tenha prazo para entregar e que você tenha de fato enviado para a plataforma certo e agora neste aplicativo com este aplicativo fica fácil gerenciar tudo isso porque você tem aqui é quantos dias falta para acabar o prazo né você tem a opção de abrir os links de cada aula né que pode ser um vídeo pode ser um pdf alguma coisa do tipo então fica tudo aqui é em um dashboard só né é diferente de você abrir a plataforma lá e você tem que entrar em cada disciplina e ter que ver coisa por coisa que você já bateu o olho sabe ó a aula sobre divisibilidade teoria dos números tem esse arquivo então quando você clica você já abre o arquivo quando você clica você já abre já direto o aplicativo ok então isso é muito bom porque você tem essa possibilidade aqui de já resolver estudar já arquivar aqui também eu coloquei uma funcionalidade aqui de selos né que eu que de selos que que vai te dizer o que cada coisa é para você bater o olho visualmente saber por um pronto eu tenho isso aqui que é um tema livre né mas aqui já é algo para participar no fórum mas se eu quiser mudar aqui a categoria eu mudo clico e a atividade é urgente vale ponto fora trabalho vídeo eu adecuei esses selos a minha realidade e aqui eu tenho tudo isso aqui funcionando de forma gratuita no na bubble e eu criei tudo isso aqui do zero né eu utilizei uma base que eu tinha sobre um aplicativo de eu tava testando para gestão de redes sociais e daí eu transformei neste daqui é deixa eu só aproveitar aqui o nome seja não sei se já demonstrei todas as funcionalidades não deixa eu continuar como cadastrar né cadastrar o item você clica em admin você já cadastra aqui direto dentro da plataforma mesmo na mesma página né a gente usa esse aplicativo como um spa um single page application aplicativo de página única que você faz tudo em uma única página tudo aqui tudo oculto então você visualiza e você também cadastra então título do da aula a data que é o prazo a disciplina essa parte que eu vou melhorar esse formulário ele tá muito apagado e não tem indicação nenhuma né tá tudo só mesmo os inputs eu vou colocar para cada input desse eu vou colocar um texto indicativo aqui do que é beleza aqui você você adiciona os links pode adicionar vários aqui fica no custom state que vai para o navegador e quando você clica em enviar envia tudo né você quiser cadastrar uma nova disciplina você cadastra quiser excluir de igual modo e voltando aqui na parte na página de visualizar você pode visualizar por etapa né eu tenho aqui o lembrete atividade enviar então quero só as atividades para enviar aqui ó eu quero só as atividades para fazer aqui né o os itens para que são atividades eu quero só os lembretes que eu coloquei pronto tudo aqui nessa coluna quero ver tudo beleza eu quero filtrar por por disciplina então filtro por disciplina tá aqui ó além de filtrar por disciplina eu quero filtrar por aquelas que são lembretes então aqui ó viu como já reduziu bastante então galera essa ideia aqui eu criei para organizar meus estudos eu tinha feito um negócio bem capenga mesmo negócio bem assim fraco a princípio né eu não tinha me importado com design com nada aqui eu dei uma melhorada não que esteja excelente mas deu um bom visual para tanto para computador quanto para é deixa eu ver se eu consigo mostrar para smartphone né de um bom visual porém ainda pode claro pode e deve melhorar né vamos tentar melhorar para que fique de fato excelente então aqui eu peço para pessoa rotacionar o smartphone se você tiver smartphone porque realmente esse lance aqui do drag and drop eu tentei fazer mas requer espaço né então aqui ó no mínimo 700 de largura para que você consiga utilizar de boa né então é isso ó a visibilidade é eu peço aqui em outros dispositivos e no smartphone seria basicamente essa daqui ó colocar aqui para 20 ultra tá vendo fica um pouco muito apertado eu não vou diminuir mais a letra porque fica impossível da pessoa ler então peço que a pessoa utiliza o smartphone mas coloque aí naquela visão landscape né então é isso isso galera esse aplicativo eu acho que eu demorei mais para deixar ele nesse eu peguei só a base né para deixar ele neste modo que ele está aqui eu demorei cerca de umas oito horas melhorando ajeitando aqui as coisas é e não se engana né galera ele tem uma lógica bem é bem assim do que a gente já viu um pouco intermediário porque você eu utilizo aqui ó se eu quero mudar o prazo por exemplo dia dois para o dia um então já faça alteração aqui ó na hora só mudando o input e ele já fica salvo no banco de dados e eu tenho essa funcionalidade que não é arrastar e soltar mas é só clicando já digo já dou comando para ele modificar o o item dentro desses desses grupos né tem os filtros aqui e essa parte de administração que eu posso inserir o selo né que eu quero a etapa que eu quero quanto colocar quantos itens eu necessitar aqui só clicando em adicionar para achar novas disciplinas então é isso é um aplicativo simples porém que eu achei bacana e gostei de fazer por isso que eu tô gravando para mostrar em outra oportunidade eu vou mostrar por dentro né o que que eu fiz é principalmente nessa parte aqui de mudança de eventos ó criação é quando eu criei uma um item aí eu usei aqui alguns custos state que foi o que eu mais é de me dediquei né então eu peguei aqui ó uma lista de arquivo tipo texto aí eu uso esse esse aí essa expressão é e é para colocar por usar e tem para colocar mais um item na lista coloco aqui também ó e esse custo um state para mudar de etapa certo então é isso galera foi assim é um aplicativo que eu que eu realmente gostei de fazer certo deixa o seu like e não esquece inscreve-se no canal e participar do nosso canal no telegram é o link tá aqui abaixo pode entrar participar se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo e vamos seguir em frente né é eu tenho uma lista aqui com muitos aplicativos que eu comecei não terminei agora tô tentando dar cabo e vamos lá vamos pra frente ó 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